Acontece no próximo mês em Capitão Leonidas Marques a sexta edição do Pedala Capitão. Em um ano com poucas atividades esportivas realizadas, a Secretaria de Esportes e Lazer de Capitão encontrou na pedalada a oportunidade de reunir diversos atletas adeptos do ciclismo, já que o distanciamento do esporte permite que ele seja realizado com segurança. As inscrições para o passeio ciclístico começaram nesta terça-feira dia 15 e podem ser realizados até o dia 2 de outubro. O Secretário de Esportes e Lazer de Capitão, Otaviano do Rosário, falou sobre a programação e o percurso de 18 quilômetros, que terá saída às 7h30 do domingo, dia 4 de outubro. Boa tarde. Nós tínhamos já programado essa pedala aí, porque ficamos sem atividade para esse povo aí e como foi liberado a ar livre, então nós programamos o sexto Pedala Capitão. As inscrições já estão a partir de hoje, que podem fazer as inscrições. Vai ser um trajeto de 18 km, que eles falam, não é quilômetro, né? E fazer um convite para o pessoal aí, o pedala aí, que faça a inscrição. Está marcado para o dia 4 de outubro, às 7h a concentração aqui no Jornal do Esporte e às 7h30 é a saída. O trajeto vai ser ali pela São Luís, Bibiláqua, saindo no distrito de Bom Jesus, com retorno aqui na Arena. As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Esportes, na Rua Tibagi, 379, próximo à Praça São Cristóvão. Com informações para o Jornal da Interativa, repórter Wellington Lebkuhan.